Ah, olha ele aí, tá bonito, tá bonito, pô Salve galera do ViniBurg E hoje o pessoal vai ter um desafio extremo das caixas, isso mesmo Esconde, esconde nas caixas e também debaixo de mesas Esse desafio é minha casa de festa, é a casa de festa mais incrível do mundo Que é a Toy Kids, galera E pra esse desafio eu chamei várias pessoas Podem entrar aí galera, vai lá, vai lá Ih, olha só Todo mundo aqui vai participar Faz uma filhinha aí galera, faz uma filhinha Olha só E vai ser da seguinte maneira Cada um vai ganhar Seizão Pega ele, pega ele, quer não? Ah, não queria não ser, hein Eu acho que ele tem muito dinheiro guardado Ah, ficou animado a você, né Seizão 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 Tudo bom Quem chamou você? Eu sou criança, não sou? É Olha aí, meus amigos Eu vou ganhar cem reais e a gente vai participar da brincadeira E vamos ganhar, né pessoal? Agora eu vou explicar pra vocês Eu vou explicar agora, pessoal, como é essa brincadeira, tá certo? Cada um já tá com cem reais E eu tenho seis Que foi, Joke? Nada Olha quem chegou aqui, o Rafael O Pedro O que é que você tá fazendo aqui? Eu sou fã do Winnie Bug E se meus cem reais, por favor Ah, veio pelos cem também Tá, deixa eu explicar aqui Então eu vou ter seis chances de encontrar vocês, tá certo, galera? Quem foi encontrado vai perder os cem reais Ah, não, ah, não Mas vai poder fazer uma prenda comigo Ah, 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 ah Tá, então eu vou começar a contar Vai lá, se escondam, se escondam Vai, corre, se esconde, se esconde Se esconde Essa contagem Um, dois, três, quatro, cinco Noventa e oito, noventa e nove, cem Lá vou eu Galera, tô aqui, escondido Do Winnie Bug Quem tiver torcendo por mim Comenta aí, hashtag, Pedro Se vocês estão torcendo pra mim Hashtag, Antônio Eu tô um pouco assustado Mas se vocês torcendo por mim Bota aí, hashtag Miguel nos comentários Pessoal, se vocês estão torcendo por mim Coloca aí, hashtag, Jô Perlindão Pessoal, eu não posso fazer muito barulho Se não, eles vão me escutar Se vocês estão torcendo por mim Comenta aí, hashtag Lucas Oi, pessoal Se vocês estão torcendo por mim Hashtag Alice Tá, galera, como vocês podem ver Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Acho que nove Nove caixas E cinco meses Então são onze coisas pra se esconder E eu só tenho seis chances Vai ser bem difícil eu conseguir encontrar todo mundo Mas eu tenho um plano Na verdade, eu tenho vários planos O primeiro plano que eu tenho é ver Alguma coisa que está se mexendo Ou que tenha sido Danificada Pessoal, ele está bem pertinho de mim Eu estou escutando a voz dele Sei Eu acho que Essa caixa azul Eu nunca vi caixa ter vida Não é verdade, pessoal? Comenta aí se vocês já viram Eu acho que essa aqui tem alguém Galera Acho que eu vi o que está aqui Vamos ver Vamos usar essa bolinha de basquete aqui nela Vai que ela se mexe mais, né? Vamos ver Vamos lá nessa caixa azul Ver se tem alguém aí Tem alguém aí? Tem alguém aí Achei Eu quero mais cem reais É você Rafael Pedro Vem cá devolvendo meus cem Vai, Rafael Vem cá, tá? E agora ele vai tirar a prenda Que vai fazer comigo Essa é a prenda do Vinnie Bug Galera, o que é que vai ter que acontecer comigo? Ele vai tirar na sorte aí E é o que? Ah Olha lá, Vinnie Bug Vai ter que colocar a roupa de alien, tá? Usar a roupa do alien? Roupa de alien Ah, lá vamos nós Então, Vinnie Bug, cadê a sua fantasia? Cadê a roupa de alien? Ah, olha ele aí Tá bonito, tá bonito, pô Mas tá aí, galera Você ficou bonitão Vamos lá, continuar a procura dos outros Oi, pessoal O colírio dos olhos de vocês chegou O Joker Lindão está na área Escondido aqui debaixo de uma mesa Bom, eu, as caixas que eu vi Estão todas ocupadas Então eu prefiro ficar debaixo de uma mesa Ainda bem que nessa mesa não tem ninguém Então eu vou ficar aqui sozinho E vou garantir os meus cem reais Tudo pela feima Será que tem mais pessoinhas aqui, hein? Pessoal, eu queria muito que o Vinnie Bug me achasse Pra eu fazer ele pagar uma prenda muito engraçada Mas eu acho que isso não vai acontecer E eu vou ficar com os meus cem reais Que é muito melhor Do que qualquer coisa Galera, comentai se vocês viram já alguém se mexendo, hein? Será que tem alguém aqui? Eu acho que ele está perto Tô começando a ficar um pouco de mesa Não sei, tá? Oi, gente Eu estou aqui no sacada Eu estou aqui enchendo a mina E eu não sei que o Vinnie Bug me não vai me achar Vamos Eu acho que alguém se mexeu ali Fica Será que tem alguém aqui? Eu vou nesse Com certeza Uma hora que ele vai me achar Ele está bem pertinho aqui de mim Um sonho, ele não me achou Essa é a minha escolhida Então vamos ver se tem alguém nessa mesa, pessoal Em 3, 2, 1 e... E... Achei! O Anthony! Ei, passa pra cá esse seisão, hein? O seisão é meu Ei, você se escondeu bem, hein? Mas acabou perdendo isso, hein? Só que você vai poder fazer uma prenda comigo, tá certo? Vamos lá Galera, eu achei o Anthony mais Eu acho que eu me dei pior do que ele Porque ele vai me dar uma tortada agora, hein? 3, 2, 1, vai! É isso, vamos para o próximo Tchau Tá, limpei um pouco o rosto ainda está melado Vamos ver se tem mais alguém por aí, galera Tomara que o Vinnie Bug não me ache Tomara Eu quero ficar com o MC Reais Olha, se eu tivesse indo me esconder Com certeza eu me esconderia em alguma coisa em cima da mesa Eu acho que seria muito legal ficar escondido em uma caixa em cima da mesa, galera E eu acho que essa aqui é muito legal, hein? Só que, olha só Eu estou achando ela bem pequena Vocês acham que dá alguém aqui dentro? Vamos ver Então a minha escolhida vai ser essa aqui, hein? Vou levantar essa caixa Eu acho que eu errei Não vai ter ninguém aqui 3, 2, 1 e... Achei a Alice, pessoal Pera, pera, Alice Você está com a roupa igual a da Belinha Estou aqui com a Alice, olha só Devolve o meu cenzão, hein? Encontrei você Agora, vai lá Vai ter que ser uma prenda que eu vou fazer E vai ser... O que será, pessoal? Pera, não! Vou ter que... Ligar pra minha ex-namorada, Sol Entendei muito mal Galera, ela acabou de atender É, quer dizer... Alô? Oi, Vidal, cara Oi, Sol Tudo bem? Como é que você está? É, tudo maravilhoso, Vidal Ok, eu acho que pra você está melhor agora Que você está falando comigo, não é? É, eu tenho que falar uma coisa pra você Pode falar, Vidal Porque eu estou um ladrão aqui Pegando o voo pra Boston Se você quiser, eu posso voltar agora Então, é pra dizer só que eu te amo Ai, Vidal Eu sabia, Vidal Você perdeu muito tempo Se você se enganar Eu sabia Estou faltando pra ir Não, na verdade é que eu amo Estar longe de você, tá? Vamos poder ir pra Boston, tá? Era só isso Você tem que ir pra fazer isso comigo Eu não estou falando de você, não, hein? Você vai me pagar Eu vou me ligar de você Boa viagem, boa viagem Tchauzinho Não vou mais Obrigada, tchau Galera, eu acho que valeu, né? Porque era pra dizer que ama Então eu disse o dia Depois eu disse que ama Que ele vai pra longe, né? Porque Eu falo Aqui ama só Era complicado, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui Ou aqui Pessoal, eu tô escutando passos Ele tem um pertinho aqui, ó Silêncio Olha, olha Galera, eu vi alguém tossindo aqui Começa, não tosse, né? Quer saber? Eu tô achando que tem alguém aqui Eu te amo Agora eu sei Toma 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 Eita, oi, minibug O Antônio me entregou, não foi? É você tossiu E eu já sabia que era o que estava aí nessa mesa Tá certo? O que é isso? Você não me enxerou Ele tá engraçado, não tá? Com a minha prenda Olha o pé dele aqui, ó Tá certo Vai, devolve o meu cem Devolve o meu cem Tchau, pessoal Cadê o meu cem? Cem? Ainda bem que ele estava escondido Então ele já tinha gastado, hein, pessoal É sério Mas tem a prenda, né? É, eu ia guardar Vamos lá, pessoal Ei, ei, ei Vamos tirar a minha prenda Surra de macarrão E para isso Como assim, macarrão? Vou precisar da ajuda Será que é miojo? É miojo? Peraí, peraí É macarrão de piscina No três A gente vai atacar o filho de mundo, hein Um, dois, três Ataca! Acerta o E.T., só Ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Vamos para o próximo Vamos para o próximo Tudo pela fama Galera, eu só tenho mais duas chances Não sei se lembra que eu achei O Rafael aqui Desde que é Defender Aqui nesse Eu tenho duas chances E ainda tem dois competidores Tá Se eu errar uma Nós já vamos ter um vencedor de certeza Eu estou de olho nessa caixa aqui faz tempo Olha como ela é alta Pessoal Escolher essa caixa aqui Porque ela é gigante Eu fico mais à vontade Tomara que ele não me ache Essa aqui é muito boa Para entrar uma pessoa E os dois que faltam São bem altos Então eu acho que Um deles está aqui dentro, hein Então vamos lá, galera Vamos tirar ele Três Dois Olha Errou 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 Você só tem mais duas chances Duas chances Só tem mais uma, Joker Mais uma, Joker Eu disse para ser palavras matemáticas Tá vendo? Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima, então Vai! Uma chance tem dois competidores Mas... O que é aquilo aqui? Fica... Pera Galera, eu acho que... Vamos ficar olhando aqui E vi algum movimento Pessoal, eu quero ficar muito com esses... Com esses cem reais Eu estou juntando para comprar meu Play 4 Olha, olha, olha Vai tá se mexendo Vai tá se mexendo Vai tá se mexendo Eu acho que tem alguém Deu certeza Andro, me ajuda aí, vai 3, 2, 1 e 3 Não Ele é muito grande, pessoal Ele nem ia caber naquela caixa pequena Ele nem ia caber naquela caixa pequena Ele tá se mexendo Eu tenho certeza Vai, então Cadê meu dinheirinho, hein? Seisão pra cá Devolve Aqui você tá com... 100, 200, 300, 400 reais, né? Não 500 500 É porque eu sou de matemática É, 500 E você tá agonhando então, né? Ainda pessoal Tá, mas tem a prenda dele, né? A prenda Vamos lá, né? Próxima prenda A do Miguel agora Vai Pega aí pra ele ver o que é que vai ser Prenda 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 Segura aí, vai lá Vamos ver O que é que tem aí? Mãozada 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 Pera, 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 pera Como assim mãozada? Mãozada 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 Agora eu entendi porque é mãozada Ah! Mãozada Ah! Ei, Felipe Outro E é isso, pessoal Acabaram as minhas chances Então O último que sobrou Pode sair Você foi o vencedor Ah! Tá aqui Ajuda ele Ajuda ele, pessoal Ae, merанê, ble trading Ganhi a a mão, ganhi a mão Ganhi a mão, ganhi a mão É isso aí, ele ganhou os 100 reais, né? Então é isso, pessoal Foi o Luquinhas aqui que ganhou os 100 reais Se deu muito bem Comenta aí se vocês gostaram desse desafio extremo Eu acho que quem gostou foi mais vocês aí Que fizeram várias prendas comigo, hein? Prendas, prendas, prendas Deixe o like Pra gente chegar os 3 milhões de inscritos, pessoal Meu fixe, meu fixe Vai me dar um fixe aí Valeu, fui!